E quais são as maiores novidades do mercado? Olha, na minha área, na ortodontia tem os alinhadores, que é o que eu estou fazendo há cinco anos. Praticamente, eu só estou trabalhando com os alinhadores. Já são cinco anos. Cinco anos. Passar rápido, né? Passar rápido. Passar rápido demais. E voltando um pouquinho, como que foi a ideia de começar um negócio em alinhadores? Então, na verdade, existe uma marca, que é a Invisalign, que é uma marca que criou o produto e patenteou. Então, por 20 anos, só a Invisalign fez esse processo. E aí, quando eles perderam a patente, começou a surgir algumas empresas fazendo isso. E aí eu descobri um professor lá em Fortaleza, que fazia isso, entrei em contato com ele. E aí começou toda a jornada. Porque, assim, eu sempre... Eu me cadastrei na Invisalign, comecei a fazer, mas o preço era muito alto. E aí você não tinha um público aqui em Dayatuba para fazer esse tratamento, assim. E a ideia era trazer um produto premium para o maior número de pessoas, né? E aí começou toda essa jornada. Aí eu fui lá para o consultório dele, fiz um estágio, fizemos... Aí ele... Eu fiquei lá... Nesse processo, ele falou se é isso mesmo que eu queria. Eu falei que amei, que era aquilo mesmo que eu queria. Eu comecei a fazer no meu consultório. Sem uma marca específica. E aí começou a dar super certo, sabe? Aí os resultados começaram a ser, assim, espetaculares. Aí eu falei assim, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. E foi aí que a gente montou a empresa. Mesmo em si. Aí criamos o nome. E montamos a fábrica. Caramba, que legal.